Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. O Conselho-Ministro decide parar o confinamento obrigatório geral e o município dele não mantém cerca sanitária. O Conselho-Ministro, Fidelis Manuel Leite Magalhães Ateten, o governo acotou no confinamento obrigatório geral, mas também o cidadão de Sirahoto tem que cumprir o protocolo saudeniano com a prevenção do Covid-19. A resolução do confinamento obrigatório vigente na Kuduka, a Bankala, se ela estende tanto. Mais bem, o Conselho-Ministro russo ateteniam cidadãos de Sirahoto e de idade assumir a nossa responsabilidade, a nossa saúde, a nossa família, a nossa saúde, a nossa comunidade, e a nossa saúde continua em prática com rigor. Másker, fase liman, distanciamento. O Conselho-Ministro, Fidelis, 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 Fidelis e Fidelis. O governo acotou no confinamento obrigatório geral, durante o confinamento obrigatório geral, até o sexta-feira, quando o dia está no dia, o dia 00.00, o dia normal, o dia está na atividade de Sirahoto e Igreja, o movimento transporte público, o atividade de Sirahoto. Mais bem, quando o atividade de escola, o membro do governo, o dia está em diploma ministerial do decreto governador. Onde o confinamento obrigatório geral, o dia está emprimente da Hela, o município de Dili, o seremata, o dia está emprimente, 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 o dia está emprimente. Agustinio da Costa, Lambertura da Silva, GmN.